E aí, como você pode livrar, de repente, as suas pernas dos vazinhos e varizes que incomodam na aparência? Mas é coisa séria também, né? Será que você precisa fazer cirurgia? A gente tá recebendo aqui com muito carinho o cirurgião vascular, o doutor José Flávio, que é da Santa Casa de São José dos Campos, ajudando a gente tirar as suas dúvidas, as nossas dúvidas aqui, mas a solta e um toque que eu acho que tem a ver. A gente pode até perguntar pro doutor, será que a alimentação influencia ou não? Pois é, boa pergunta, né? Eu sei que eu amo, gosto e faz bem pra minha saúde e pra sua saúde também. Todos os dias a gente tem que cuidar da nossa alimentação e, claro, que não pode faltar leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos pra você e pra sua família. Leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga, é tanta coisa gostosa, com tanta qualidade. A Cooper facilita a sua vida. Tá frio, não quer sair de casa? Pode receber tudo na porta da sua casa. Serviço Domiciliar Cooper, é facinho fazer seu pedido, basta ligar 2139-2230 e você faz seu cadastro. Aí você pode pagar no quinto dia útil do mês seguinte, não precisa nem sair de casa, não. Então anota aí, 2139-2230, Serviço Domiciliar Cooper, você encontra tudo na porta da sua casa, viu, Luquinha? Então dá um abração pro Drial Uruca, que tá conversando aqui comigo. Obrigado pelo carinho, gente boa. Também a Vanessa de Taubaté, que deixa até uma perguntinha pra gente. Ela quer entender o seguinte, ela fez uma cirurgia grande no abdômen, doutora, há seis meses, e percebeu que a quantidade de vasinhos aumentou muito de lá pra cá. Isso tem a ver com repouso, tem a ver com, de repente, a cirurgia ou não? É normal? Lucas, na verdade, o aparecimento de vasos precisa ser bem diagnosticado qual que é o motivo da varízes primária que surgiu. A cirurgia, diretamente, não tem uma relação com esse surgimento dessas varízes. Mas por isso que ela precisa passar no vascular pra gente ver qual o motivo que essas varízes começaram a surgir após a cirurgia. E varízes tem idade pra aparecer ou pode aparecer com qualquer idade? Ela pode aparecer com qualquer idade. A varízes, ela não tem uma idade que ela tem que estar surgindo nas pessoas. Mas tem uma incidência maior em pessoas de maior idade, acima de 60 anos, principalmente mulheres. Entendi. Bom, e quando a gente publicou o assunto varízes no Facebook, na sexta-feira, né, antecedendo a entrevista de hoje, uma telespectadora, aliás, várias telespectadoras e telespectadores também, mandaram mensagem pelo Facebook pra participar ao vivo com a gente, né, Luquinha? Pois é, né? A gente tá tendo, acho que, um probleminha com o áudio, não sei se é isso. É isso, Isabel? A gente esquece, agora pode se manter? Vamos lá, então. Então, a Valdirene Evaristo vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Valdirene. Parece que você fez o tratamento pra acabar com as varízes e depois de um tempo apareceu tudo de novo os vazinhos. É isso mesmo, Val? Boa tarde. Deixa eu tirar o som da... Tira o som da... Deixa só o som do seu microfone e do seu áudio, tá bom, lindona? Tira da TV pra você escutar a gente de uma forma melhor, tá bom? Porque senão demora muito. É, vamos lá, senão dá um delay danado aí. É, boa tarde. Tudo bem, Solane? Tudo bem? Lucas. Lucas. Tudo, minha linda. E aí? Então, eu já fiz duas vezes a operação das varízes e da última vez que eu fiz, eu fiz nas duas pernas, só que elas voltaram e tem muitos vazinhos também. E antes eu não sentia dor nem queimação. Hoje em dia eu sinto dor e queimação. E também eu tenho um filho de 12 anos que ele tem varízes também. 12 anos? Isso. Mas ele tem a varízes desde pequenininho, desde os 4, 5 anos. E eu achava que era uma veinha. Mas aí como eu levei no meu médico de varízes, aí o médico falou que era varízes sim. E que até ele já podia até fazer uma cirurgia. Uma cirurgia. Mas eu pensei assim, mas ele é muito pequenininho, né? Mas eu queria estar sabendo se tem um tratamento, se ele fizer, se vai voltar a varízes nele. Perfeito. Duas perguntas então. É normal essa reincidência, no caso dela, tirou, voltou, tirou, voltou. E que também em relação ao filho dela. Sim. Tudo bem, Valdirene? Valdirene, as varízes fazem parte de uma entidade crônica, é uma doença crônica. Então elas podem estar voltando sim. Em 30% dos casos de cirurgia, elas costumam voltar. A gente precisa diferenciar se são varízes residuais da primeira cirurgia, que dilataram, ou se são varízes recidivadas. Elas surgiram novas varízes. E aí, quando isso acontece, a gente precisa realmente investigar, com cirurgião vascular, o motivo, qual que é o ponto de refluxo que está causando isso daí. Então você precisa passar por uma avaliação e ver qual o real motivo que todas essas varízes estão voltando. Uma segunda vez, já voltaram, então algum ponto de refluxo tem que não foi identificado. Agora em relação ao filho dela, já é... Qual a idade mínima para se fazer uma cirurgia? Existe isso ou não? É, na verdade, não existe um valor de corte para uma idade mínima. Varízes na idade do seu filho são muito incomuns. Ele precisa passar por uma investigação mais minuciosa, porque apesar do componente hereditário, genético que você tem e ele pode ter, ele é menino, homem, ele é muito jovem para desenvolver varízes. Precisa investigar as veias mais centrais, mais calibrosas, ver se não tem nenhuma compressão que esteja causando esse aumento das varízes numa idade tão precoce. Perfeito. Obrigado, Val, pela participação aqui no programa. Solange. Pois é, Luquinha, você sabe como é que se formam as varízes nas pernas? Eu não sei, vamos aprender agora juntinho. Obrigada, viu, Val? Tem uma animação e o doutor vai explicar para a gente, né, doutor? Vamos lá. O que é esse negocinho vermelhinho subindo aí? Na verdade, esse é o desenho esquemático do sangue representado por células vermelhas, certo? Passando por dentro de uma veia superficial ou profunda, saudável, né? As veias têm válvulas, que são mecanismos de proteção do refluxo. Então, sangue passa e não volta, elas se fecham. Já nessa situação, você vê que os elementos estão voltando pelas válvulas, porque houve uma dilatação e uma separação das válvulas. E nisso faz com que o refluxo aconteça e elas ficam tortuosas, virem varízes realmente ditas. Tem uma pergunta aqui, antes da gente conferir outra dica de hoje. Por que que algumas varízes são mais grossas que as outras? Essas mais grossas, elas podem estourar e causar uma hemorragia? Sim. Existem varízes de vários calibres. Inclusive, existe uma classificação de varízes, né? E as varízes mais grossas, elas são propensas a maior tipo de lesões. Desde úlceras varicosas ou, inclusive, uma lesão, um trauma diretamente nela e elas sangrarem. São varicorragias que acontecem. É, e são problemas que devem ser tratados o quanto antes, para que a pessoa não tenha sangramentos inesperados. Não é só estética, viu, Luquinha? Não, só estética. Conversar um pouquinho também da saúde da nossa boca agora com o Dr. Sorriso. Aliás, o Dr. Otávio hoje, ele comenta com a gente também, quando que é necessário fazer um enxerto ósseo para a colocação do implante. Olha só. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje o assunto é enxerto ósseo. Sempre há uma dúvida com relação a pacientes que perderam dentes e não sabem se pode ou não colocar implantes. Vou falar de enxerto ósseo para repor o osso que se perdeu em altura e espessura, possibilitando assim a técnica para a colocação de implantes, repondo os dentes perdidos. Quando que nós indicamos a colocação ou a técnica cirúrgica para enxerto? Quando, após exame clínico e radiográfico, observamos que a altura e espessura desse osso não é suficiente para a colocação de implantes. Aí vamos abrir mão de técnicas que vão repor esse osso na técnica de enxertia, que pode ser a colocação em cavidades, em defeitos ósseos entre os dentes, com o objetivo de aumentar sempre a altura e espessura desse osso, possibilitando assim a colocação de implantes para a reabilitação da perda do dente. Na técnica para a colocação de enxerto ósseo na região posterior de maxila, ossos superiores, nós fazemos uma cavidade próxima à região de seio maxilar, é conhecida como levantamento de seio, vamos fazer o afastamento da membrana e colocar material biomaterial. Esse biomaterial vai induzir a formação óssea por um período de aproximadamente nove meses, para depois colocarmos os implantes e reabilitar assim a perda nesse local. O objetivo sempre é o preenchimento da cavidade do seio maxilar, aumentando a altura e espessura, viabilizando assim a possibilidade da colocação do implante. Essas condições sempre serão observadas durante o ato cirúrgico, observando a indicação ou não para a carga imediata. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato através dos nossos telefones, nosso Facebook ou ainda pelo nosso WhatsApp. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. E o nosso Doutor Sorriso aí mandou o nome das dez pessoas selecionadas que estão participando aí da décima primeira etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, uma delas vai faturar um implante completo. Vamos conferir os nomes? Confira agora os nomes dos dez selecionados da décima primeira etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Deise Cristina Lopes Rosa, Gisele de Paula, Regina Helena Rodrigues, Roseli Maria dos Santos de Souza, Maria Inês de Moraes, Solange de Oliveira, Isalina Donizete Silva, Virgínia de Oliveira Ferreira, Wagner Rodolfo da Rosa e Maria de Fátima Raposo Gomes. Muito legal, né? Então, dessas dez pessoas, elas vão passar por uma avaliação clínica. Dessa avaliação, a Ortovip vai escolher uma pessoa que vai faturar um implante completo, Luquinha. Fala de um susto, que susto grande, na verdade. Uma adolescente ficou pendurada, isso a oito metros de altura, num teleférico, num parque dos Estados Unidos. A gente vê assim, olha só que absurdo, que susto. Ela estava berrando por socorro mesmo, quando ela foi resgatada por turistas, que seguraram a garota, como a gente viu aí, assim que ela se jogou. Mas foi um susto. Ainda bem que não era tão alto assim, esse teleférico, né? Alto, claro, a gente sabe. Mas tem outros que são bem mais altos, né? Então, ainda bem que deu tudo certo, né? Um susto também, num voo da Aézia. A gente já comenta... Olha isso, Lange. Eu já tinha morrido. Eu, dentro do avião, já tinha morrido. Esse negócio tremendo aí, gente. Como é que pode? A gente já comenta por que que isso aconteceu. Mas que gostoso receber carinho de vocês. E a gente coloca aqui no programa. Falando nisso, vocês são mil!